Você já tinha ido para fora do Brasil? A primeira saída do Brasil foi para o Japão, no Mundial. Como auxiliar, sim. Como atleta eu joguei na China e joguei na Suíça. Como auxiliar, sim. Então, é... A nossa saída do CT, ela já foi diferente. Acho que falam de 30 mil pessoas, é isso, Bruno? 50 mil pessoas, enfim. Atrasou todos os voos daquela noite, fecharam a entrada de Guarulhos, que vocês conhecem bem ali, né? Fecharam, uma loucura. Invadiram o aeroporto, uma loucura. Começou aí. Então, paramos em Dubai, treinamos dois dias ali para ajudar no fuso, que, segundo o fisiologista, era melhor. Foi feito isso, para depois seguir para lá. Fomos para Nagoya. Ficamos, acho que, sete, oito dias em Nagoya para o primeiro jogo e depois em Yokohama. Então, assim, chegamos lá. Muitos brasileiros, muitos corintianos. Fiel Japão, né? Que tem lá. Cara, tem Fiel Japão? Tem, tem Fiel Japão. Muito brasileiro lá. Impressionante. E aí, foram chegando, foi ficando mais perto dos jogos, foram chegando os brasileiros. Pois, você andava em Nagoya, meu? Só corintiano, só brasileiro. Que loucura! Aí ganhamos, fomos para o segundo jogo em Yokohama. Aí, para o segundo jogo, chegou mais torcedores do Brasil ainda e que compraram só o segundo jogo, né? Então, quando a gente chega, isso está na mente, assim, começa a lembrar. Quando a gente chega no estádio, não tinha aberto os portões ainda. E é um estacionamento, assim, enorme. Posso dizer como o quê? Enfim, um estacionamento enorme, assim, preto e branco, os jogadores olhando, assim, e emocionados. Caramba, meu. A gente não tinha ideia que foram mais de 30 mil pessoas, né? E o consulado passou para nós. Foram 33 mil pessoas. 22 mil saíram do Brasil e 11 mil brasileiros que moram por mundo, que lá para entrar no Japão, em qualquer lugar, você tem que... Eles tinham isso. 33 mil pessoas. Foram os brasileiros que já tinham lá. Então, quando a gente entrou no estádio, fiel Taubaté, fiel Mogi, fiel não sei o quê, a gente está no Pacaembu. A gente está no Pacaembu. Foi assim. Jogaram em casa. Inesquecível. É emocionante, né? E do jeito que aconteceu. E, mais uma vez, né? Eu estar envolvido com tudo isso daí. Os dois profissionais com quem eu mais aprendi foram os que eu mais trabalhei. Então, o Mano Menezes foi um ano e meio, nove até metade de dez, quando ele foi para a seleção. E depois ele volta em 14. Então, dois anos e meio. Com o Tite, dá quase cinco anos. Porra, mó tempão, cara. É. Tempo de futebol é muito tempo, né? Tempo de futebol. Com o Mano foram dois títulos. Eu tenho oito títulos como auxiliar do Corinthians. E com o Tite foram seis. Entre eles, Libertadores, Mundial, Brasileiro, enfim. Então, esses dois, assim, que são a minha formação mesmo. Porque futebol requer tempo. Esses caras, eu tive um tempo com eles de mudar. Será que se a gente fazer isso dá certo? O treinamento e tal. O Cristóvão ficou dois, três meses. O Adilson também. O Oswaldo também. Então, na hora que eles estão entendendo o processo, sai. Então, são pessoas importantes que eu respeito demais. Mas a minha formação foram com esses... são pessoas importantes. Obrigado. Chegando. Obrigado.